Olá, muito boa noite para você. Este é o Ponto e Contraponto. Eu sou o Lauro Lima e no programa dessa noite vamos conversar com o secretário municipal de Economia de Massaió, Felipe Mamede, que, entre outros assuntos, vai falar da extrema necessidade de um retorno e como o município está fazendo para alcançar a sua meta de retomar, secretário. Boa noite. Boa noite. O estágio financeiro que tinha antes da pandemia. Seja muito bem-vindo ao nosso Ponto e Contraponto dessa noite. Obrigado. É um grande prazer estar aqui com vocês. Obrigado pelo convite. Pois é, nós, Maceió, tem enfrentado aí, não diferentemente de outros municípios, sobretudo as capitais, tem enfrentado muita dificuldade nesse momento de pandemia. Uma dificuldade que já se arrasta, há alguns anos, né? O Brasil já sofre com a crise econômica nos últimos quatro, cinco, seis anos e agora essa crise econômica foi agravada pela crise de saúde pública, né? Então, se os municípios já eram aqueles entes que mais sofriam pela má distribuição dos recursos arrecadados no país em função do sistema tributário vigente no nosso país, agora essa situação está mais agravada e a tendência é que isso perdure aí por mais 24 ou 36 meses. A partir de que momento exato, secretário, Maceió começou a sentir esse impacto nas finanças? Bom, já logo em abril, né? Porque a arrecadação, você percebe os efeitos dela no mês subsequente. Como o isolamento começou a ocorrer na segunda quinzena de março, então em abril já começamos a sentir, mas em maio foi que isso ficou mais evidente porque tivemos um mês com reflexo de um mês inteiro de isolamento, que foi o mês de abril, né? Então o mês de abril foi o primeiro mês em que 30 dias de um mês foi dentro das medidas de isolamento. Então maio foi quando a gente sentiu o impacto maior, mas nós já começamos a sentir isso lá em abril, até porque o IPTU é um imposto muito importante ali em março e abril e até como medida de contribuição para o contribuinte maceioense, a Prefeitura do Maceió, a partir de uma determinação do Prefeito do Rio Palmeira, estudou diversas medidas que poderiam ser ofertadas para o cidadão maceioense poder sentir menos na medida do possível a contribuição do Poder Público Municipal para mitigar os efeitos socioeconômicos da pandemia sobre o contribuinte maceioense e uma das medidas foi a postergação do prazo de pagamento do IPTU em 90 dias. E então abril também teve esse reflexo, né? De a gente começar a sentir uma queda na arrecadação, sem falar na atividade econômica como um todo, que tem no ISS o principal tributo incidente para o município. E aí, em razão disso, após a prorrogação do prazo de pagamento obrigatório do IPTU, a Prefeitura do Maceió veio com a campanha específica para o IPTU 2020, no sentido de estimular o cidadão maceioense a antecipar o pagamento do IPTU. Essa campanha, inclusive, encerrou na última terça-feira, é isso? Isso, exatamente. Terça-feira foi o prazo final para o pagamento da cota única com 10% de desconto. O que é que tivemos como novidade? Os 10% são os descontos, os percentuais tradicionais, já historicamente conhecidos do cidadão. O que é que foi feito? Foi ofertado um desconto de 30% se ele pagasse lá até o dia 30 de abril, exatamente para que a gente garantisse o máximo de arrecadação possível lá no mês de abril. Depois, isso acabou sendo prorrogado por mais 10 dias até o dia 10 de maio. Quem pagasse até o dia 10 de junho teria um desconto de 20%, ainda um desconto muito bom, o dobro do tradicional. Sem dúvidas. E até o dia 30 de junho o pagamento da cota única com 10% e o início do pagamento obrigatório, pelo menos de forma parcelada, em até 10 vezes. Eu conversando aqui mesmo, no ponto de contraponto com o prefeito Rui Palmeira, nós falamos sobre esse impacto, quer dizer, que na verdade ele vem de duas formas. O primeiro, na queda da arrecadação, e o segundo, nos gastos com a saúde pública para combater a pandemia. Isso, sem dúvida nenhuma, deu um abalo muito grande nas finanças municipais, não é, secretário? Sim. Por exemplo, o que se deixou de fazer por conta disto? Bom, o que é que acontece? Em termos de, são as duas variáveis envolvidas, a receita e a despesa. Então, como você já destacou, não só houve queda na arrecadação, mas também houve aumento dos gastos. Então, isso vem, isso tem feito com que todo o planejamento financeiro para pagamento das despesas, ele ficasse comprometido. Então, o que é que isso está ocasionando? Bom, a necessidade de se negociar prazos com os fornecedores, aqui os fornecedores da prefeitura, a busca, a intensificação de um trabalho de redução de execução de contratos, que não sejam essenciais para esse momento, e não só a execução do volume do contrato, mas também a negociação do preço contratado. Preço contratado, conforme a lei estabeleceu, mas tudo que for alternativa para que a gente possa ter um mínimo de despesa, ele é válido. Então, também temos feito um trabalho de busca de redução do valor do contrato, o valor unitário do serviço contratado ou da mercadoria adquirida, sem falar na redução da execução como um todo, e de um alongamento do prazo para pagamento. Claro que não é um alongamento extenso, mas que nos permita honrar aquela que é a nossa prioridade, que é o pagamento da folha dos servidores. E, graças a Deus, e a todos os esforços da equipe do prefeito Rio Palmeira, a gente tem conseguido manter o pagamento do servidor dentro do mês trabalhado, pagamento integral da folha, até este momento. Terça-feira, inclusive, foi o dia de pagamento do mês de junho. Então, não tivemos solução de continuidade com relação a esta, que é a principal despesa do município. Ela equivale a mais de 50% de tudo que o município arrecada. E, então, é sem dúvida a maior despesa do município. E é uma prioridade do prefeito Rio Palmeira, porque são milhares de famílias, né, marceloenses que dependem aí desse recurso para sobreviver e para fazer a economia da cidade girar. Tem um ditado sertanejo que diz assim, quando a farinha é pouca, o meu pirão primeiro. E o que eu achei mais interessante foi o seguinte, é que a prefeitura de Maceió pensou primeiramente no contribuinte, no cidadão, e aí estabeleceu as melhores formas para o contribuinte conseguir se sobressair nessa crise. E a gente vai conversar um pouquinho sobre isso, secretário, já já, no próximo bloco. A gente vai dar uma paradinha rápida. São só dois minutos, viu, gente? Daqui a pouquinho a gente volta com mais ponto e contraponto aqui na nossa TV Ponta Verde.